O que é o discípulo de Jesus? E nós estávamos desde o começo deste ano pensando sobre Jesus e a família e víamos meditando sobre esta realidade com o intuito de prepararmos como famílias de Deus para levarmos adiante a outras famílias a experiência que nós temos repetido aqui a cada culto, a cada encontro, a cada live que nós temos oportunidade. Nós estamos falando algo que acreditamos porque é a palavra de Deus. Nós estamos repetindo alguma coisa que se encontra nas escrituras, que cremos que jamais haverá de passar, que este que vai permanecer para todos sempre. E lá em Gênesis no capítulo número 12, Deus falando com Abraão diz que a partir dele todas as famílias da terra seriam benditas. E nós cremos que a nossa família é bendita. Podemos estar passando os dias difíceis, momentos complicados, mas a família que Deus nos deu, ela é bendita. E nós cremos que a nossa família é bênção do Senhor. O projeto de Deus para a família é bênção. Deus não fez família para ser destruída, Deus não fez família para ser dividida, Deus não fez família para viver em beligerância, em confusão, em intrigas, em brigas. Não, Deus constituiu família para que elas sejam bênção neste mundo. E eu quero que você repita, crendo na palavra de Deus. Hoje você pode viver essa realidade, mas antes você não viveu, hoje você está vivendo e amanhã pode deixar de viver. A realidade que a sua família enfrenta hoje, ela não é determinante, ela não é definitiva, ela é apenas o momento. Mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. E na palavra de Deus, alicerçados, eu quero que você repita comigo. A minha família é uma bênção. Todos juntos? A minha família é uma bênção. O momento pode ser conturbado, difícil, complicado, mas em nada muda o propósito de Deus. Que a minha família e a sua família sejam abençoadas. Amém? E aí eu quero dizer para você, hoje pela manhã nós começamos a falar sobre essa missão dos discípulos de Jesus. De levar adiante aquilo que é a mensagem que Jesus iniciou. E eu quero te convidar a continuarmos hoje, pensando um pouco sobre essa realidade, a partir daquilo que é a salvação. E há um texto nas Sagradas Escrituras, lá em Mateus capítulo 7, versos de 13 a 14. 13 e 14 do capítulo 7 do Evangelho segundo escreveu Mateus. Se você tem Bíblia, trouxe, eu quero que você abra a sua Bíblia e permaneça com ela aberta. Não deixe de continuar olhando para aquilo que a Bíblia está falando. E aí eu quero te convidar para que você possa examinar esse texto comigo. Diz o seguinte a palavra do Senhor. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. São poucos os que a encontram. Que o Senhor faça-nos mais uma vez compreendedores da sua palavra nesta hora. Amém. Eu quero que você permaneça com a sua Bíblia aberta, porque nós vamos olhar para algumas realidades que tem no texto a seguir. E aqui nós vamos nos deparar com duas realidades que esse texto fala. O texto ele vai falar sobre duas coisas que convivemos com ela de forma contínua. Nós temos que lidar com isso. Eu não sei se você já passou por esse tipo de situação. Eu quando em vez comprava alguma coisa pela internet. Quando em vez eu entrava num site, e normalmente são tentadoras as promoções. E eu entrava no site, comprava e não recebia. E aí, como eu tenho dificuldade de aprender com algumas coisas, eu comprava novamente, achando que aquela promoção imperdível era de fato uma promoção e não chegava. E recentemente eu me deparei com um livro muito interessante, que estava sendo vendido na internet. E que diz que alguém comprou, que dizia o seguinte, como não ser enganado quando comprar na internet. Diz que alguém comprou e o livro nunca foi entregue. Então ele também foi enganado. E eu quero dizer para você que engano, enganar seu ser enganado, é parte da nossa vida. E esse texto que tem a seguir, Jesus Cristo vai falar sobre duas realidades do engano. O primeiro é aquela que nós somos conduzidos ao engano. Aqui ele vai falar dos falsos profetas, aqueles que conduzem outros ao erro. Aqueles que conduzem outros a viverem uma vida equivocada, uma vida de engano. E ele vai dizer, olha, alguns que não vão entrar pela porta estreita porque foram iludidos. Foram iludidos, foram enganados, foram ludibriados. E aí eles não estão entrando por esta porta. Mas existe um outro grupo. Jesus diz, olha, existe uma outra opção. Existem aqueles que são enganados e aqueles que se auto-enganam. Existem aqueles que são ludibriados por outros e existem aqueles que se auto-enganam. Que criam situações ou que movem o coração e a vida levando-se a viver uma vida de equívocos. A viver uma vida de engano e de mentira. E aí Jesus diz que isso sim é possível. É possível você estar vivendo uma realidade que você acredita piamente que é boa, que é correta, que é certa. E você está completamente enganado. É possível você estar assim, diante de uma realidade que você crê, confia plena e completamente. Mas nem por isso você está fora de viver uma vida de erro, de enganos e de mentiras. E diante disso Jesus diz, olha, eu não gostaria que você vivesse uma vida espiritual iludida, enganada. Porque você comprar ou não na internet não vai fazer muita diferença. Talvez você vai perder algum dinheiro. Talvez alguém use os dados da sua compra para fazer alguma coisa irregular. É o máximo que pode acontecer. Mas se você vive o engodo ou o engano espiritual, isso tem consequências eternas. As consequências de se viver enganado, elas vão durar para sempre. É por toda a eternidade. Por isso é tão importante que você muitas vezes tenha a oportunidade, diante da palavra, buscar viver na verdade. Buscar conhecer a verdade. Confrontar aquilo que são as suas crenças, as suas ideias, os seus pensamentos, para que você viva na verdade. Para que você experimente da palavra de forma completa, total e viva a vida abundante que Deus tem para você. Porque muitas vezes podemos estar vivendo ideias e conceitos humanos, religiosos, mas que não são cristãos. E aí a consequência, segundo o texto, é destruição, perdição. É ruína. E como é que a gente pode entender, se eu perceber que estamos vivendo ou não o engano? Eu quero te convidar a olhar alguns versos daquilo que demonstra essa realidade de uma vida que pode parecer ou ter a ideia de que é correta e estar completamente equivocada espiritualmente. E aí eu quero ler os versos de 1 a 27 do capítulo 7. Nós vamos voltar a esse texto outras vezes. Eu gostaria que você estivesse com a sua Bíblia aberta. Nós estaremos lendo na versão chamada NVI, Nova Versão Internacional. Mas eu quero que você olhe para esse texto e na sua Bíblia, se você estiver em casa, abra a sua Bíblia ou acesse a sua Bíblia, mas não deixe de olhar aquilo que o texto diz. Fala no seguinte a palavra de Deus, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci, afastem-se de mim vocês que praticam o mal. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu sua casa sobre a areia, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Outras versões vão dizer, foi grande a sua ruína. E diante disso, quais são as possibilidades de se viver uma realidade de auto-engano? A primeira coisa que este texto nos alerta, é que a gente tem que ter cuidado, para não termos uma declaração de fé nos lábios, e uma falta de dedicação na vida. É a possibilidade de você declarar com a sua boca que você crê em algo, e viver uma realidade que não condiz com aquilo que você diz acreditar. É possível se viver um engano ou uma fé equivocada, quando a nossa declaração não se coaduna, não se junta, não se soma a nossa conduta de vida. Jesus afirmava assim, aqui que a confissão de fé, sem o compromisso com Ele, e a vontade dEle em nossa vida, é algo tão superficial, que Ele diz que não tem valor. Você pode fazer declarações com a sua boca, você pode fazer toda forma de afirmação com a sua boca, mas se essa afirmação, se esta declaração, ela não é fundamentada naquilo que é a sua realidade de vida, ou da sua relação com Deus, ela não passa de apenas palavras ao vento, e ações e palavras que não produzem aquilo que ela está afirmando. Por isso que a preocupação de Jesus naquele momento, era muito mais do que simplesmente declarar ou dizer a Ele, Senhor, Senhor, Ele estava dizendo, olha, vocês falam isso, vocês declaram Senhor, 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 mas vocês não me conhecem. Vocês usam o meu nome. Vocês usam a minha palavra, mas vocês não me conhecem. Se eu perguntar aqui, ou se eu perguntar, sair aqui às ruas e perguntar por aí, quem se considera cristão, garanto a você que 90% das pessoas vão dizer, olha, eu sou cristão. e eles vão dizer que Jesus é Senhor. Mas uma declaração de fé, sem uma dedicação de vida, sem uma entrega de vida, são palavras ao vento. E é interessante, há uma citação de um pregador do Evangelho chamado Sporja, que ele diz o seguinte, se a pregação, o ato de pregar pudesse salvar o homem, Judas não teria sido condenado. Porque quando você vai, por exemplo, a Lucas, no capítulo 9, a Bíblia diz que Jesus enviou os doze, e entre esses doze, estava Judas. E quando você lê lá no capítulo 10 de Lucas, no verso 17, diz que os discípulos voltaram, e quando retornaram para Jesus, disseram, Senhor, até os demônios se submetiam a nós. Ou seja, Lucas estava afirmando que Judas expulsou demônios e pregou o Evangelho. E foi condenado. Ele estava afirmando de modo muito claro, olha, simplesmente falar de mim, ou fazer coisas religiosas no meu nome, não lhe torna um seguidor meu. e nem livra você da condenação, e nem dá a você a oportunidade de caminhar pelo caminho estreito que conduz a vida. Palavras religiosas não fazem você um salvo. Expressões religiosas não tornam você um novo crente, ou alguém que experimentou o novo nascimento, ou uma nova criatura. Por isso que a preocupação de Jesus era essa, de dizer, olha, cuidado, porque há muitos que usam o meu nome, me chamam de Senhor, fazem coisas extraordinárias, mas nunca me conheceram. Você já imaginou que coisa triste você viver aquilo que é a proximidade com a salvação e passar a eternidade perdido no inferno. Que coisa terrível você ter diante de você a maior de todas as bênçãos que Deus preparou para alguém que é a glória dele e você viver eternamente a condenação porque não quis abrir os olhos para a verdade daquilo que é o estado da sua alma. Não são palavras, ou como diz Spurgeon falando de Balaão, se profecia fosse motivo de salvação, Balaão não teria naufragado nas suas falsas profecias. Hoje Jesus quer muito mais do que confissões, hoje Jesus quer compromisso, hoje Jesus quer muito mais do que declarações, hoje Jesus quer dedicação, entrega de vida, renúncia. Ele quer que nós estejamos dizendo, Jesus a minha vida a ti pertence, o que eu tenho, o que eu sou e aquilo que são os meus próximos passos, o meu futuro, todas estas coisas estão nas tuas mãos, para que o senhor faça de mim o que o senhor quiser, porque senão talvez você esteja vivendo apenas um ambiente e uma experiência religiosa, que é tão somente a antessala da condenação eterna. É preciso que você tenha cuidado para não viver apenas declarações, afirmações, confissões, sem que a sua vida esteja de fato no altar do senhor. mundo. Sabe, eu me deparei esses dias, eu falei hoje de manhã, que se você quer que algo movimente as redes sociais, a internet, é preciso que tenha treta. Então, quando tem uma treta, as redes sociais burbulham. e tem uma nova treta, a treta oriunda do carnaval, que a Baby Consuelo disse que nós estamos no apocalipse. E a outra, a Ivete, disse que queria fazer alguma coisa com o apocalipse, que eu não sei muito bem o que é, porque eu não entendo esse linguajar, mas ela queria fazer alguma coisa com o apocalipse. E aí, eu fiquei achando estranho, porque, a partir disso, vários outros cantores dos trios elétricos começaram a se posicionar, uns a favor e outros contra. E ali, lá no carnaval, na Avenida da Perdição, todo mundo lá, e uns diziam, não, é Jesus, isso mesmo, e outros, não, não venha para cá. Eu digo, tem muito crente nesse mundo. Eu quase que achava que o carnaval de Salvador era a porta estreita que conduz ao céu. Porque o que apareceu de gente crente em cima de trio elétrico foi uma coisa extraordinária. Eu nunca pensei que tivesse tanto cantor de axé fiel a Jesus. Eu fiquei espantado. Eu não sei se é só a Jesus, mas que eles falaram muito, falaram. Estão andando a passos largos, em uma rua espaçosa, com a porta bem larga, que conduz ao inferno e à eternidade sem Deus. Mas Jesus aqui, Jesus ali, Jesus é bom, é isso mesmo, estamos no apocalipse. cuidado com essas afirmações cheias de humanidade e sem nenhuma relação com aquele que é o autor da vida, o Senhor da vida, Jesus Cristo. A segunda coisa que esse texto nos mostra é que religiosidade sem espiritualidade significa perdição eterna. Observe, eu quero mais uma vez, insisto com você, versos 22 e 23, olha o que nos diz, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres, então lhes direi claramente, nunca os conheci, afastem de mim, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Religiosidade sem espiritualidade. Eu quero que você observe nesse texto algo interessantíssimo, sabe o que é? Jesus não disse que esses que disseram que pregaram no nome dele, que realizaram milagres no nome dele, que expulsaram demônios, Jesus em momento algum diz que eles estavam mentindo. Você não vai encontrar Jesus, não, deixa de ser mentiroso, você nunca falou no meu nome, você nunca me pregou sobre mim, você nunca expulsou em meu nome, você nunca fez milagre. Não, Jesus não negou. Jesus não disse que eles estavam mentindo, mas Jesus estava dizendo que o que eles estavam falando era mentira. A vida deles era uma mentira. Eles estavam falando a verdade, religiosidade, mas a vida deles negavam aquilo que eles diziam. E muitas vezes nós estamos lidando exatamente com isso, com pessoas que estão declarando alguma coisa, mas estão vivendo outra. Com pessoas que estão dizendo uma coisa com os lábios, mas vivem outra, porque estão acostumados com aquilo que é a religiosidade. e é muito fácil a gente achar que ser religioso é ser salvo. É muito fácil a gente passar essa linha tão fina de achar que porque eu estou vivendo num ambiente religioso, eu sou de Jesus. Recentemente eu ouvi uma pessoa dando testemunho, um irmão dando testemunho sobre a sua vida. Ele foi criado um lar evangélico, teve a oportunidade de viver toda a sua vida criado nas questões de igreja, vivendo a escola bíblica dominical, as instituições que tinha na igreja, passou por todas elas e tal, e aí ele estava falando que durante muito tempo ele fez tudo isso, mas ele de fato não conhecia Jesus. Chegou no tempo da adolescência, ele se envolveu com a criminalidade, depois foi viver uma vida completamente destruída pelo pecado e foi fazer toda sorte de coisa errada, quando chegou lá para os 40 anos, ele teve uma experiência extremamente transformadora com Jesus e voltou para a igreja. E aí ele disse, olha, eu estou voltando para a igreja, mas agora eu me encontrei com Jesus. Eu não conhecia Jesus, eu sabia tudo de igreja, eu cantava todos os hinos, eu recitava muitos reciclos, sabia muita coisa sobre aquilo que era a prática da igreja, me sentia muito à vontade na igreja, mas eu estava completamente perdido. Queridos, olha, é fundamental que você saiba disso, é importantíssimo que você entenda que o fato de você viver na igreja e ter pais religiosos cristãos, ter uma vida de convivência com cristãos, que isso é importantíssimo que você saiba disso, que isso não lhe torna um cristão. O fato de um burro carregar uma quantidade de livros não faz dele um letrado, ele vai continuar burro. O perto do conhecimento não é conhecimento. Viver perto de salvos não traz salvação. Salvação não é covid que pega pelo ar. Salvação é entrega pessoal da sua vida a Jesus. É o reconhecimento de que ele e tão somente ele, Jesus Cristo, pode salvar a sua vida da condenação eterna. não se contente com aquilo que é parcial se você pode ter tudo que Deus preparou para você. Não se agrade ou não se sinta confortável em viver coisas de Deus e não conhecer o próprio Deus. Ter uma experiência verdadeira com ele. eu já falei isso aqui outras vezes, mas tem coisas da vida da gente que vale a pena repetirmos e muitas vezes. Eu lembro que na adolescência eu comecei a servir muito na igreja. E olha quando eu falo muito, eu falo muito mesmo. Qualquer hora do dia da noite que você abrisse a igreja você me viria lá. Eu acho que eu era mais presente na igreja do que o zelador que morava na igreja. De tanto que eu passava tempo na igreja. Eu estudava piano na igreja, eu regia coro de crianças, participava da juventude da igreja, dos adolescentes da igreja, era um grupo enorme, a gente participava, fazíamos vigília de oração quase todas as sextas-feiras de sexta para sábado, saímos toda sexta-feira à noite para evangelizar nas ruas, nas chamadas boca do lixo, onde tinham as boates e onde os marinheiros que aportavam em Recife e frequentavam, nós íamos para lá distribuir folhetos, cantar nas portas e declarar salvação sobre aquelas vidas, eu fazia tudo isso. E olhe mais santo do que eu, acho que só o arcanjo Gabriel, eu era muito puro, alvo mas que a neve devia ser o meu sobrenome, de tanta pureza que tinha em mim, e aí o diabo que não perde tempo me arrumou uma namorada, quatro anos mais velha do que eu, desse mundão de meu Deus, eu não sei porque eu achava que ela queria me tirar da santidade, ela estava doida para me levar para o mau caminho, e um belo dia, um sábado, eu fui a sexta-feira sair para evangelizar, passei a noite em oração, seis horas de manhã tinha um culto de oração da igreja, participei do culto, depois tinha um café da comunhão às sete horas, tomei o café e fui para casa, e aí como passei quase toda a noite acordado, liguei algo que poucos aqui conhecem, só aqueles que tiveram mais, tem um pouco mais de experiência de vida, um negócio chamado vitrola, é uma coisa que para vocês mais novos não deve fazer o menor sentido, mas existiu na antiguidade algo chamado vitrola, e lá na minha casa tinha uma vitrola, e que só tocava música cristã e evangélica, e aí eu um negócio que chamávamos de disco, que era um negócio deste tamanho, LP, a gente coloquei ali, tocar a música e deitei na sala, um calor infernal em Recife, fiquei ali deitado, querendo dormir, porque eu tinha passado a noite acordado, queria descansar, e daqui a pouco eu começo a ouvir uma voz dizendo para mim, leia provérbios 3, e eu estava sozinho em casa, meu pai tinha saído com minha mãe, acho que estava fazendo visitas, os meus irmãos estavam fora de casa, leia provérbios a partir do capítulo 3, eu tomei um susto, me levantei, comecei a procurar pela casa, de onde vinha aquela voz, cheguei perto da vitrola, comecei a olhar, se não estava colocado ao contrário, disse que eu estava com alguma mensagem subliminar-me passando, aí eu virei o outro lado do disco, vou botar o outro lado, acho que esse disco está falando alguma coisa que não é certa, virei o outro lado do disco, era um disco em espanhol, eu digo, bom, talvez eu não esteja entendendo o que o irmão está cantando, aí eu estou ficando ouvindo coisas, e aí deitei de novo, aí eu me senti quase que o próprio Samuel, mais uma vez a voz dizia para mim, leia provérbios 3, aí naquele momento eu digo, não pode ser engano da minha mente, aí eu peguei a minha bíblia, comecei a ler o livro de provérbios, e eu descobri algo, treinei, Deus falou comigo, eu conheci Deus, Deus falou comigo, e eu comecei a ler aquele texto como se eu estivesse lendo, sei lá, a única coisa que eu poderia compreender naquela hora, aquilo tomou a minha mente, o meu coração e a minha vida que eu só conseguia olhar para o texto e só ver aquilo que estava diante de mim, e naquele dia eu tive algo comigo que eu nunca mais vou esquecer, eu era um grande religioso, era alguém sim preocupado com muitas coisas que tinham a ver com a fé, com a vida, com a religião, mas naquele dia eu conheci conheci o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha, não importou mais nada, e naquela mesma hora eu comecei a ler e o texto começou a me falar sobre a mulher má, indigna, e falar sobre aquela que tenta desviar o justo do seu caminho, e eu liguei para aquela menina e disse olha, eu quero conversar com você hoje, e ela do outro lado está com saudade, eu digo quando você chegar aqui eu converso, eu acabei aquele negócio na hora, eu não queria saber de mais nada, porque Deus falou comigo, foi Deus dizendo para mim olha, é isso, queridos, quando a gente conhece o Senhor, quando a gente conhece a Deus verdadeiramente, nada, absolutamente nada, consegue atrapalhar essa relação, nenhum valor, nenhuma religiosidade, nenhum pecado, nenhuma maldade, nada, consegue nos tirar dessa experiência, é algo que nos toma por completo para sempre, por isso filhos, filhas amados e amadas do Senhor, eu quero dizer para você hoje, com toda a força da minha alma, não se contente com a sua religião, mesmo que ela seja a batista mais pura e santa, da escrita ainda com P, baptista, não se contenha com a sua religião, abrace o desejo verdadeiro de viver uma experiência real e definitiva com Deus, porque isso fará total e completa diferença na sua vida. Segundo, terceiro lugar, eu queria, antes de concluir, eu queria deixar algo também sobre conhecimento sem comprometimento, conhecimento da palavra sem comprometimento com a palavra, versos 24 em diante, quem ouve esses meus ensinamentos de Jesus e vive de acordo com eles, é como um homem sábio que construiu a sua casa na rocha, caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa, porém ela não caiu porque havia sido construída na rocha, quem ouve esses meus ensinamentos e não vive de acordo com eles, é como um homem sem juízo que construiu a sua casa na areia, caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa, ela caiu e ficou totalmente destruída, conhecimento da palavra sem comprometimento com a palavra, o comprometimento da obediência com a palavra de Deus, certamente vai levar você ao caminho errado e no caminho da destruição e da ruína e aqui nós estamos diante de algo que é interessante é que conhecer as verdades da fé sem obedecer a elas sem obedecer a palavra de Deus é insuficiente nesta ilustração do construtor Jesus chama de sábio o que obedece e de tolo o que não obedece o texto ele não fala do conhecimento da palavra mas da obediência a palavra a sabedoria para o texto não está em conhecer a palavra mas está em obedecer a palavra é por isso que existe uma grande diferença entre conhecimento e sabedoria conhecimento é análise de informações experiências aprendizados que adquirimos de acordo com as nossas experiências ou nossa vida já a sabedoria está no modo como utilizamos esses conhecimentos que nós adquirimos durante o longo da vida em como nós aplicamos ele a vida ao nosso dia a dia então se você tiver conhecimento sem a prática da palavra o resultado segundo Jesus é ruína e ele diz aquele que conhece e não obedece é tolo porque você tem a oportunidade de conhecer existe aproximadamente 3 bilhões de pessoas na terra que nunca ouviram falar de Jesus você tem oportunidade de ouvir da palavra de conhecer da verdade do evangelho de escutar sobre Jesus e saber que ele é o único caminho a verdade e a vida que não há salvação em nenhum outro nome dado debaixo dos céus senão nele que ele veio buscar e salvar o que se havia perdido que pela sua graça nós somos salvos que quem crê nele será salvo que não há condenação para quem está em Cristo Jesus você já ouviu falar disso você escutou essa verdade mas o que o texto fala o que Jesus nos diz é que mais do que saber disso você precisa viver isso mais do que você decorar textos versículos e creia e viva isso e você terá uma vida abençoada e uma vida de contínua prosperidade no Senhor João falando sobre isso ele vai dizer algo interessante capítulo 8 verso 30 Jesus sendo relatado por João diz o seguinte tendo dito essas coisas muitos creram nele 31 disse Jesus aos judeus que haviam crido nele observem disse Jesus aqueles que haviam crido nele se vocês permanecerem firmes na minha palavra verdadeiramente serão meus discípulos aqueles que creram nele a ordem seguinte a isso foi se vocês verdadeiramente permanecerem nas minhas palavras serão meus discípulos eu queria concluir esse momento falando de um dos grandes nomes da história do cristianismo contemporâneo chamado John Wesley em 1735 aquele homem tem a oportunidade de se tornar parte de uma das universidades mais famosas do mundo a Universidade de Oxford ele foi para lá para se preparar para dar continuidade ao trabalho do seu pai que era um bispo anglicano e depois que chegou ali ele o seu irmão e mais outros dois amigos fundaram um clube chamado Clube dos Santos ele ficou nesse clube durante os cinco anos que passou em Oxford ele o seu irmão Charles Wesley Whitefield e um outro bispo famoso daquele período da igreja cristã terminou aquele tempo ele foi ser missionário na Geórgia nos Estados Unidos atravessou Atlântico foi para os Estados Unidos começar um trabalho missionário só que na travessia para os Estados Unidos ele vinha ele estava indo num barco e esse barco foi submetido ou foi acometido por uma tempestade e esse barco começou a balançar muito e havia o risco de que aquela navegação fosse terminar ali que aquela que aquela embarcação fosse a pique só que naquele desespero e do medo da perda da vida e de ter a sua vida ceifada ele começou a caminhar e encontrou um grupo de irmãos moráveos que se reunia no navio e que estava louvando ao Senhor orando ao Senhor contentes e ele ficou desesperado quando olhou para aqueles homens no meio de toda aquela tempestade e aqueles homens estavam calmos tranquilos felizes louvando agradecendo a Deus e o Wesley não conseguiu entender como assim diante de tamanha tempestade com risco de perderem a vida vocês estão cantando orando louvando e aí ele passa alguns meses porque ele é acometido de várias enfermidades e retorna à Inglaterra e depois de um período seu irmão vai a uma reunião de oração mais uma vez dos irmãos moráveos e ali ele se depara com o estudo de um livro escrito por Lutero falando um comentário do livro de Romanos e o seu irmão Charles é apresentado esse texto e ele toma a decisão de entregar a vida a Jesus e reconhece que precisava da salvação em Cristo porque apesar de toda sua experiência religiosa e por busca de santidade ele ainda não tinha entregue a sua vida a Jesus três dias depois do seu irmão muito a contra gosto John Wesley foi até lá mais forçado pelo irmão do que de própria vontade o desejo de querer estar naquele lugar e Deus invade o coração daquele homem toca profundamente a vida daquele homem e ele descobre algo que até então apesar de todo conhecimento que ele tinha ele ainda não tinha descoberto de que ele só poderia ser salvo pela graça de Jesus ele só poderia ser salvo pela graça de Cristo que todo seu esforço que toda sua vontade que todas as suas práticas religiosas ele coloca no seu diário que acordava as quatro horas da manhã para orar de quatro às seis horas onde fazia oração e reflexões na palavra e ele disse mas eu não conhecia a Jesus eu ainda não tinha tido uma experiência real transformadora e salvadora com Cristo queridos como servo de Deus tem algo que me deixa extremamente irritado é quando eu começo a conversar com alguém sobre o Evangelho e aí eu começo a falar um texto bíblico e ele completa e aí ele olha para mim e diz eu já sei disso pastor eu já sei disso e a minha pergunta sempre aí já que você sabe por que não obedece por que não vive isso você não sabe por que não vive então hoje eu quero deixar para nós a necessidade de vivermos o cristianismo de não estarmos caminhando quem sabe no meio de muita gente que se diz cristã que fala muito no nome de Jesus que faz muitos eventos religiosos e cristãos mas que ainda não conheceram verdadeiramente a Cristo e nem tiveram experiência real de salvação com ele estão cheios de ideias humanas pensamentos carnais mas que ainda não tiveram a coragem de dizer Jesus aqui está a minha vida eu me entrego completamente a ti eu me rindo diante de ti e declaro que o senhor é aquele que vai dirigir os meus passos para todos sempre Deus quer muito mais do que você que você saiba sobre ele e que você conheça sobre ele e que você experimente da religiosidade que fala sobre ele ele quer que você o entenda e o perceba como o seu Deus como aquele que é o seu pai amoroso sabe existe textos na Bíblia que me chamam atenção quando o rei da Babilônia que mandou colocar Daniel na cova dos leões com o coração apertado por saber que ele não era merecedor daquele castigo e ele chega no outro dia e grita lá de cima Daniel por acaso o teu Deus te livrou da boca dos leões e aí Daniel diz ah rei meu Deus me livrou da boca dos leões ele viu tamanha demonstração de poder mas ali ainda era o Deus de Daniel e não Deus do rei eu gostaria que você saísse deste lugar eu gostaria que hoje mesmo que você esteja em casa assistindo a este culto que você pudesse entender que mais do que uma questão religiosa humana pessoal Deus quer que você hoje saia daqui dizendo eu conheço Jesus a minha vida está nas suas mãos eu sou mais do que um pobre e simples religioso eu sou um filho amado do Deus altíssimo porque eu conheci Jesus eu quero dizer para você que não há como ver os alicerces da casa uma casa na areia uma casa na rocha se você chegar diante destas duas realidades você vai achar que elas são iguais mas tem uma diferença no tempo da adversidade no tempo da luta da dor da crise da perda da morte da enfermidade da doença incurável nesse momento tem toda a diferença porque porque aqueles que estão na rocha são como os montes de cião que não se abalam mas permanecem para sempre eu lembro de um irmão que ouviu que o seu filho único havia sido se acidentado num acidente de automobilismo acidente ele dirigiu uma moto bateu num carro e veio a falecer e o pastor chegou para ele com todo cuidado com todo medo com todo temor e disse olha meu irmão tenho algo muito difícil para dizer a você o seu filho faleceu no acidente automobilístico e aquele homem olhou para o pastor e disse Deus deu pastor Deus o tomou bendito seja o nome do senhor estava na rocha veio a tempestade mas ele estava na rocha vieram as crises caiu a chuva vieram os ventos mas ele estava na rocha sabe quem vai permanecer aqueles que ouvem essa palavra sofra e as põe em prática estes vão permanecer na rocha e não serão abalados nesta noite eu quero dizer para você e Jesus ele é muito claro vai chegar um tempo que a chuva vai bater na sua vida vai vir tempestades vão vir os ventos vão vir as enchentes mas ele diz olha para tudo isso existe uma solução conheça a minha palavra e viva a minha palavra porque você vai permanecer nós somos sim abalados mas nunca destruídos porque nós estamos na rocha eterna que é Jesus esses é os que seguem pelo caminho estreito que a porta é apertada mas que conduz a vida amém eu quero orar por você nesse instante queria convidar você a baixar a sua sua cabeça fechar os seus olhos e juntos irmos à presença de Deus em oração Deus amado Deus bendito Senhor dos céus e da terra tu és aquele que tem todas as coisas debaixo do teu controle nós cremos ao Senhor que nada há na nossa vida que não esteja sendo controlado e dirigido por ti e Deus se alguma coisa temos vivido fora disso é por causa da nossa desobediência das nossas escolhas erradas equivocadas às vezes nesta noite o desejo do meu coração diante de ti é que ninguém que escutou esta mensagem absolutamente ninguém que ouviu acerca da verdade da tua palavra a verdade retocável Senhor do teu evangelho possa abrir mão a Deus da tua salvação da tua transformação da tua graça salvadora e transformadora por isso Deus no nome de Jesus visita hoje cada vida e cada oração que aqui está ou que está assistindo a este culto ouvindo esta mensagem com a certeza e a convicção de o que mais do que religião do que mais do que conhecimento do que mais do que declarações de fé existe aí uma vida completamente rendida e entregue aos pés de Jesus que este dia ele não haverá de se completar não haverá de terminar antes que o Senhor complete a obra transformadora e salvífica na vida destas pessoas ó Deus que hoje seja dia de salvação de transformação de restauração de vida de confirmação daquilo que é a tua obra redentora salvadora e transformadora no coração destes ó Deus Senhor faz a tua obra de poder na vida destas pessoas Senhor realiza Senhor o teu milagre e Deus eu quero te suplicar nesse momento que se existe alguma dúvida se existe algum engano algum equívoco que tem sido semeado que tem sido lançado no coração e na mente daqueles que ouviram a tua palavra que todas estas coisas sejam arrancadas destruídas Senhor que sejam derrubadas pelo poder que emana do teu santo espírito e que hoje Deus os olhos espirituais se abram para a verdade espiritual da tua salvação e da tua graça transformadora para a glória de Jesus e no nome de Jesus ó Pai que nós oramos e clamamos Senhor a ti amém e amém